É isso aí galera do reggae, é Divaldo Pedra e Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera Gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio Ah tá lá aí ó, com certeza Vou começar assim ó, Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra Viaja regueiro Chama, 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 chama Ai como é que é, esse bicho tá desconsiderando o negro Chama assim ó, o negro é cabeça E a galera da mancha azul, vai derrochando Esse bicho tá desconsiderando o negro Tô de Robica